Começou, olha aqui, Entrevista Selfie com Caco Ciocler, a gente tá na pré-estreia de Fica... Quero ver se você sabe falar o nome do filme, vai. Eu já decorei porque eu já fiz meu vídeo hoje, Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer. Aliás, ó, Caco, deixa eu fazer um resumo da ópera, da sua vida e da tua carreira atualmente. Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, o banquete que estreia semana que vem e você tá arrasando também como Edgar em Segundo Sol. Foi avô aos 46 anos, malhou, fez ensaio, ficamos sensual, que fase é... Falei de skate hoje pela primeira vez. Que fase é essa, Caco Ciocler? Acho que bateu o desespero, entendeu? É muita coisa junta. É, é muita coisa junta. Claro que você deve ir gramado semana passada pra lançar Simonal. Simonal também. É, é. Conta aí, que fase é essa? Cara, cinema tem isso, né? Às vezes acontece de... Por exemplo, esse ano tem cinco lançamentos meus, mas os filmes não foram feitos concomitantemente. Por exemplo, esse filme foi feito em 2015, se eu não me engano. Final de 2015. Então, às vezes acontece de já ter feito filmes e coincide de eles estrearem ao mesmo tempo. Então, não é que eu fiz cinco filmes ao mesmo tempo. Mas é uma... Tá sendo um ano bastante promissor. Tanto na vida pessoal, virei avô... Virei avô aos 46 anos... E o Edgar tá indo super bem, tá numa fase ótima na novela, então... Eu não perco um capítulo. Aliás, estou aqui, mas chegando em casa irei ao Globoplay para ver o capítulo de hoje. Eu sou noveleiro, mas eu sou noveleiro de boas novelas como essa... Que bom, né? Do Joel Manuel Carneiro, que... E tem o papel ali com o Fabrício Oliveira também. E vocês estão junto no Simonal também, né? É, a gente tem uma relação bastante pitoresca nas duas ocasiões, né? Tá. No Simonal eu o torturo e no Segundo Sol ele me tortura. Fica mais escuro antes do amanhecer. Sempre. Eu gostei do filme, mas é um filme complexo. É um filme que pode ter várias, digamos... Leituras. Leituras. Que leitura que você dá pro filme? Você tem uma leitura? Eu tenho uma leitura, assim, pode ser uma metáfora da depressão... E pode também ser uma metáfora desses tempos sombrios que a gente tá vivendo, né? Eu acho que é um filme pré-apocalíptico. Sim. É legal que no Brasil tenha surgido um filme prevendo já um possível apocalipse climático que a gente vai viver. E como isso reflete nas relações humanas, como as pessoas estão sozinhas, como as pessoas... O filme fala de uma perda específica, mas todos os personagens são solitários. É... Estão em busca de alguma coisa. Como a gente tá num mundo... Num momento sombrio, talvez, solitário. Mas eu não acho que é só a natureza, não. Eu acho que também é um reflexo desse Brasil que a gente tá vivendo também, né? Você não acha? Politicamente... Claro, o Brasil... Essa polarização que a gente tá vivendo... Mas eu sinto que é uma coisa meio mundial, você quer saber? Sim, mundial também, né? É que aqui é pior. Aqui os polos são um pouco piores, né? Mas... Eu acho que é uma coisa mundial, assim. Eu acho que a gente tá assistindo a destruição de uma era, tá assistindo o surgimento de uma nova era. Eu tenho um filho de 21 anos, tem uma geração mu... A não sei que eu esteja numa bolha, mas assim, uma geração nova... Eu acho que vem com ferramentas, já nascem com ferramentas que a gente desconhece. Emocionais, intuitivas, são relações mais horizontais, assim. Mas... E eles vão ter que salvar esse planeta que a gente destruiu, né? Mas pra isso acontecer, acho que a gente vai ver muito embate ainda. Da velhice, ainda tentando mandar nesse mundo que já não aguenta mais ser mandado pela velhice. E o banquete? Eu faço um advogado de um jornalista que tá num jantar, assim, quase uma última ceia, assim. Prestes a uma bomba estourar nacionalmente. Então é um jantar, assim, bem tenso, mas uma linguagem bem casavetsa, assim. Um filme que nunca foi feito no Brasil. É uma linguagem bem particular. Muito legal, filho. Muito instigante. Estarei a semana que vem. Eu quero saber um pouco de Segundo Sol. Dá um spoiler pra mim. Um spoiler? O que vai acontecer com Edgar Cacau? Com Edgar Cacau eu não sei, mas... Vou dar um spoiler. Pode dar. Flávia também quer saber, né, Flávia? Edgar vai virar jardineiro. Ah, vai virar jardineiro. Fica com ela. De arquiteto jardineiro, ó. Pode ser um paisagista. Ó, falei aqui com o Cacau Siocle. Fica mais escuro antes do amanhecer. Acertei! Estreia amanhã, quinta-feira. Estreia quinta-feira, dia 30. Na próxima semana estreia o Banquete. Simonal fiquei sabendo que só estreia o ano que vem, né? É, é. E ainda esse ano você não tem mais filme, né? Tem, tem. Tem filme ainda? Tem. Qual? Não sei, a gente vai se ver por aí então. Tá, eu vou lembrar. Agora é importante falar isso sempre, né? Porque as pessoas talvez não saibam. O cinema nacional a gente precisa muito que as pessoas venham na primeira semana, nas primeiras semanas, porque a rotatividade tá muito grande. É isso aí. E pra segurar os filmes, né? É importante, assim, as pessoas falam. Ah, eu vou deixar pra ver. Não, se deixar pra ver, não vai ver. E esse filme fica mais escuro antes do amanhecer. E o Banquete tem que ser visto no cinema. É isso aí. São filmes pra tela grande. É isso aí. Obrigadão, Cacau. Tchau, tchau.